E paz entre os homens, glória a vós, Senhor! Senhor Deus, Pai dos céus, Deus Pai, todo poderoso, Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos lançar-nos por vós, Senhor, glória. Más caros, Deusús que te adoramos, E paz entre os homens, glória a vós, Senhor. Senhor Deus, Deus Pai, todo poderoso, Amém. 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 Amém.